A CIDADE NO BRASIL 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 Tem que fazer bem Tem que treinar bem pra conseguir fazer isso rapidinho Tá bom? Foi um prazer muito grande ter você em mais uma videoaula Espero que você aprenda essa música também E compartilhe com seus amigos aí E ajude a divulgar esse canal Aqui na aula